Olá, muito bom dia. Quando a pílula anticoncepcional foi lançada há cinquenta e cinco anos, ela deu a mulher o controle da própria fertilidade e impulsionou a revolução sexual. Mas o receio dos efeitos colaterais, que era enorme naquela época, ainda envolve a decisão de se usar a pílula. Nós vamos conversar sobre o que mudou nesses anos com a Vânia de Souza, que é professora da escola de enfermagem da UFMG. Ela vai nos explicar o que a pílula representa hoje para a saúde da mulher. O medicamento evoluiu muito e os riscos para as pacientes foram reduzidos. Isso porque as pílulas agora tem taxas hormonais cada vez menores. Bom dia, Ana. Bom dia. Essa preocupação dos efeitos colaterais, ela ainda existe, né? Mas vai diminuindo com o tempo. É, isso foi um marco logo que começou, né? Que as mulheres começaram a tomar a pílula e os efeitos foram muitos mesmo, de inchaço, de mal-estar, dor de cabeça e com os estudos, né? Científicos nessa área, foi cada vez reduzindo mais e hoje é quase que nulo. A gente tem algumas pílulas que realmente não dão praticamente nenhum efeito. E cinquenta e cinco anos depois a gente quase não lembra mais do que que a pílula representava naquela época, né? Mas foi um salto muito grande de comportamento, né? É, foi uma mudança no caminhar, eu acho, quase que da humanidade. Porque foi uma mudança muito grande, social, econômica, a possibilidade da mulher reconhecer a sexualidade, lidar com ela sem a pressão do risco da gravidez, sem a responsabilização só dela, né? Então ela começa a entrar na sociedade de uma forma mais empoderada, de mais poder, uma situação que que vem num crescente que tem permitido cada vez mais com que a sociedade reconheça mais a mulher e ela também se reconheça mais como cidadã, né? Até então, assim, toda a sexualidade da mulher tava ligada à reprodução, né? Toda a sexualidade ligada à reprodução e com a reprodução o fato dela permanecer em casa, né? Cuidando dos cílios. E essa foi uma posição muito importante com a pílula, porque quando a mulher faz, ela opta por ter um ou dois cílios, por exemplo, permite a ela em num determinado momento, ainda que ela seja só a mãe e não tenha o parceiro cuidando da criança, permite a ela se organizar pra num determinado momento ela tá de volta ao mercado, ela tá de volta pra vida, né? Ainda que ela tenha esse período de cuidado maior com o bebê. Teve um impacto no mundo do trabalho, então, né? No mundo do trabalho, sem sombra de dúvida, porque permite a ela se planejar. Com a pílula ela vai se planejar em que momento ela vai ter filho e se organizar pra depois voltar a uma vida que é do desejo dela, por exemplo. E ao longo desses anos a mulher foi se apropriando desse direito, né? Mas não foi de uma hora pra outra. Não, isso é um processo lento e que ainda hoje é lento, né? A gente ainda tem, tava conversando com você anteriormente, dessa questão do, da mulher ainda ser muito responsável pela gravidez. Ainda nas, nos relacionamentos, na relação sexual, ela ainda é a pessoa que tem que cuidar dessa área, né? E não, ainda não tá tão bem dividido isso entre os parceiros ou mesmo na família. A família também coloca a gravidez como um problema da mulher e não como um problema nosso, né? Que todo mundo tem que lidar. No caso da pílula, quer dizer, que tem que lembrar de tomar todos os dias, num horário regular e tal, essa responsabilidade não fica toda com a mulher? Fica toda com a mulher, na maioria das vezes. A gente tem uma mudança hoje de geração em que os adolescentes, principalmente, eles se interagem um pouco mais, assim, se a menina pede, ele pode entrar nesse jogo de tá lembrando, dela colocar no celular, que é uma alternativa que as meninas têm usado muito, de colocar na agenda do celular, então ele anuncia a hora pra ela tomar, pra sempre tomar no mesmo horário. Então, hoje é muito mais leve, eu não, sem sombra de dúvida, mesmo as relações dos dos adolescentes, dos garotos, tem sido mais equânime, mas ainda tá longe da gente conseguir uma posição de igualdade mesmo, fazendo com que tanto o uso da pílula quanto lidar com a questão da gravidez ou não, seja do casal. Aham. Agora, hoje, né? Passada essa fase, já a conquista do mercado de trabalho já tá consolidada, hoje a pílula representa o que? Pra mulher já dessa geração? Ela representa a liberdade dela, o direito de escolha, o direito de se reconhecer como uma pessoa sexual, sexualizada, e até mesmo de reivindicar por algumas coisas ainda sociais que impedem ela de estar no mercado, impede igualdade. Então, ela representa isso e representa um marco muito importante, que é ela reconhecer que ela pode fazer escolhas na área sexual. Antes a gente não podia, né? Então, a minha geração, por exemplo, tinha muito menos escolhas do caminho que pode seguir, do número de parceiros, isso tudo é um é um marco importante, porque parece até uma coisa pequena, mas não é. É sutil, né? Mas é. muda o comportamento de tudo. Muda o comportamento de tudo, porque reflete em todas as áreas, né? E e se reconhecer dessa forma que você tem esse direito, que você é uma pessoa que pode ter relacionamento com quem quiser, ainda é uma luta muito grande e a pílula ajuda muito nisso, porque pelo menos ela te dá, não te dá consequência de de uma situação que seria péssima, por exemplo, um estupro, por exemplo. Uhum. Né? Cê tem a pílula do dia seguinte, cê tem alternativas que protegem a gente um pouco mais. Aham. Né? E isso tudo vem como consequência da primeira pílula em mil novecentos e sessenta, né? Então, ela começa com a esse, trazendo esses resultados todos em cadeia. Aham. A ponto de que hoje tem gente que não tá precisando fazer o uso da pílula, porque não tá precisando evitar os filhos ou porque ainda nem começou a vida sexual e usa a pílula por outros motivos, né? Por outros motivos, por cuidado com a pele, né? Pra questão de regular o ciclo menstrual, isso tudo é utilizado, né? Pra questões também de desequilíbrio hormonal, então ela é usada pra várias outras situações, inclusive por meninas que nunca tiveram relação, que não tiveram ainda relação sexual e que já começam a usar a pílula pra regular algumas alterações. Ou por mulheres que nem tem um parceiro fixo. É. Né? Que representa essa possibilidade dela, dela estar aberta a ter um relacionamento sexual independente. Ótimo, né? É. Ela pode tá usando e não, não está correndo um risco do inesperado, né? Ela pode ter um envolvimento em alguma situação, numa saída e ela tá protegida de uma gravidez que ela não quer naquele momento. Isso é mais novo, né? Porque assim, antigamente a mulher casava e então vou escolher o meu método e aí usava a pílula, né? É. E e só no casamento ou no no na no pré-nupcial que ela ia usar a pílula. Agora não, agora cê pode tá usando a qualquer momento. Como tem outros métodos que vieram também por consequência da pílula, né? E todo tudo isso significa ganho pra nós mulheres e pros nossos parceiros e por consequência pra sociedade. Agora, cê tava me falando antes do programa começar que a pílula hoje ela tem uma importância especial pra sexualidade da adolescente. Aham. Por que isso? É porque anteriormente a adolescente além dela ficar muito descoberta porque não se discutia a sexualidade delas, elas não tinham muitas alternativas. Hoje tem todos os centros de saúde que a gente chama de unidade básica de saúde que tem cada regional, próxima de cada bairro, tem programas que atendem aos adolescentes. Se não é um programa específico, tem atendimento próprio pra eles. Onde eles podem chegar e discutir sobre a sexualidade, sobre dúvidas dele. Eles têm acesso ao a vários métodos anticoncepcionais e o mais indicado é a pílula por ser mais fácil de uso pro pro um adolescente, né? E tem também disponibilização de preservativo, quer dizer, ela tem todo um atendimento que não tinha anteriormente. Então existe um programa que atende bem essa adolescente até pra fazer o exame de gravidez e acompanhamento posteriormente. Muitos não sabem disso, mas os que sabem viram freguês. Eles passam a frequentar um pouco mais a unidade ainda com muita timidez. Acho que ainda causa um estranhamento pensar em adolescente, quando fala em adolescente já é o que? Doze anos? Pensar já que em ter o direito à própria sexualidade é a escolha do método anticoncepcional, mas o conceito moderno é esse, né? É, o conceito é porque anteriormente a gente falava de as pessoas estão iniciando a vida sexual precocemente. Não, elas não estão iniciando precocemente. Elas estão iniciando mais jovens. Dizer que é precocemente é entrar aí com algo que é um juízo. Um julgamento. Um julgamento. E ela, se ela inicia naquela fase, é a fase dela. É a fase do amadurecimento dela. Então, nós vamos trabalhar com isso. Com que idade eles começam? A partir dessa idade, a orientação tem que começar antes, pra que eles tenham condição de lidar melhor com isso. Quando vem uma gravidez, ela não quer dizer que seja um problema. A gravidez em si não é um problema. Ela passa a ser um problema quando ela não estava no desejo daquela menina ou nos planos dela. Aí sim, passa a ser um problema, né? E mesmo quando ela tá nos planos, é importante dizer isso, às vezes o plano vem de uma forma meio desorientada, assim, é pra sair de casa, é pra se sentir mais adulta e isso é o que a gente tenta discutir, né? Como profissional de saúde, né? Que eu sou, é o que a gente tenta discutir. Mas por que da gravidez agora? O que que você pretende com ela? Às vezes não é em si a gravidez, é a conquista de algo que ela, que não passa pela gravidez e que vai ter consequência depois por causa dessa escolha. E a ferramenta hoje mais fácil parece bạn do que ela Squatievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievievieviev Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto